Fala aí galera, aqui é Edvaldo Rocha Júnior, eu sou organizador do Conavex, que é o primeiro congresso online nacional das vendas externas, além também ser vendedor. Eu vim aqui falar sobre o Elton Bezerra, que eu tive o prazer de conhecer no evento ano passado, no Afiliado de Brasil. Assim que eu saí da empresa onde eu trabalhava, eu resolvi estudar mais sobre marketing digital, sobre como fazer negócio pela internet. E fui com a cara e com a coragem, não sabia de nada, era zerado em marketing digital. Fui pra esse evento e tive o prazer de conhecê-lo lá, logo no elevador, logo na entrada. E de lá pra cá a gente vem ter um relacionamento muito bom. Ele me ajuda demais, sempre que eu preciso de alguma coisa, é, eu tô por favor, me ajuda com isso. Não, o cara é assim, faz assim, faz assim. E ele gosta de ajudar tanto as pessoas, que ele tem um grupo no WhatsApp, onde as pessoas vão lá e perguntam sobre, enfim, criação de site, qual a melhor ferramenta, o que fazer. Então, eu super recomendo o trabalho do Elton, que é um cara muito solícito, um cara muito inteligente, um cara que realmente entende bastante de marketing e tal. Então, era isso que eu queria falar e até mais. Obrigado. Obrigado.